Bom, nessa época do ano, muita gente tem confraternização, festa e muitas comemorações com a família. E para estar sempre elegante, o aluguel de roupas é uma opção para quem quer se vestir bem. Ah, e fica mais em conta também, né? Nas lojas especializadas em aluguel de vestidos e ternos, por exemplo, a procura aumentou bastante. Vamos ver. Chega fim de ano e aumenta a procura nesta loja de aluguel de ternos. As formaturas em dezembro e janeiro também alavancam os contratos. Apesar que no último ano a gente teve um lado sazonal, que é a questão da política, da Copa do Mundo, modificou um pouco o cenário, mas ainda o aluguel, a prestação de serviço nesse segmento é favorável. São mais de 700 peças disponíveis para o público masculino. O aluguel aqui varia de 200 a 700 reais. Os ajustes necessários são feitos de acordo com o gosto do cliente. E o Márcio dá uma dica importante para economizar. Vai usar um terno preto uma, duas vezes ao ano, compensa alugar. Se caso for três vezes assim, sequentemente, aí compensa comprar. Essa é a realidade atual hoje. E em caso de ser uma cor mais atemporal, como o marinho, branco, outros tons diferenciados, aí compensa alugar. O aluguel de vestidos de festa aumenta bastante também nessa época do ano. Todas estas opções são de deixar os olhos brilhando. Esta marca de Divinópolis alugou 743 vestidos em 2021. Neste ano, até agora, já foram 1.132. A loja atende toda a região centro-oeste e são mais de 600 peças disponíveis. Mas a falta de mão de obra especializada e materiais tem prejudicado o andamento do trabalho. Anda bastante difícil de conseguir gente qualificada para poder trabalhar. É um trabalho minucioso, um trabalho delicado, artesanal. Então, tem que ser pessoas atenciosas, com a mão mais cuidadosa para poder fazer esse tipo de trabalho. Também os materiais. A gente trabalha com muito insumo importado. Então, falta material, às vezes, de bordado. Falta, às vezes, tecido que a gente trabalha como base aqui. Às vezes, ficam três, cinco meses faltando no mercado nacional. Os fornecedores também, de produtos que a gente traz vestidos prontos, também estão com dificuldade, as mesmas dificuldades que a gente. Para elas, o aluguel é um pouco mais salgado. Varia de 690 a 4.200 reais. Um vestido trabalhado como este leva, em média, cinco meses para ficar pronto. Se uma peça demanda tanto esforço, que dirá centenas delas. A equipe de produção dos vestidos conta, atualmente, com 39 pessoas. Mas, ainda, são necessárias mais dez, entre costureiras e bordadeiras. Pode deixar currículo, pode entrar em contato pelo telefone também, né? Buscar a Vanessa ou a Sirley, que são as pessoas responsáveis aqui por fazer essa seleção, né? E a gente está com vaga aberta, assim, tanto para bordadeira, quanto para costureira, pilotista, assistente de estilo. Tem muita vaga aberta aí, está precisando de mão de obra, gente. Olha que oportunidade, né? Se você quiser se candidatar a uma vaga de costureira, de bordadeira, você pode ir até a Zéfro, aqui em Divinópolis, que fica na rua Professora Alice Sabatini, 228, no centro. Vá lá, ou se precisar alugar também, né? Opções não faltam. Muitas.